Eu queria começar a programação hoje falando sobre a Bruna Rafaela, ela diz assim Nossa bispo, acabei de falar com Deus, não recebi o Espírito Santo ainda mas falei com Ele, pois estava com vontade de desistir do jejum porque simplesmente não via resposta sei que o jejum não acabou, então escrevi para Deus e li para Ele parece até engraçado, além disso me ajoelhei, chorei, mas chorei mesmo, pedi forças mas foi tão forte que todas as minhas frustrações e amarguras foram para o espaço e aquela vontade de sair e desistir sumiu agora mais do que nunca sei que posso continuar sei que o Senhor, meu Deus, me deu forças e sei que Ele está me dizendo agora, se esforce mais um pouquinho porque eu vou derramar o meu Espírito sobre você não vejo a hora de dizer, ah que dia, engraçado né nós temos também aqui um comentário da Mila, ela diz bispo, entrei no jejum de Daniel, assim como todos para receber o Espírito Santo, não sei como pedi o Espírito Santo não sei que palavras usar, não entendo muitas coisas mas sinto o desejo de ter o Espírito Santo em mim queria poder ser o perfume de Jesus na terra e que quando todos olhassem para mim, vissem a Jesus no meu sorriso, no meu olhar, no meu jeito de ser quero que a minha vida seja para honrar e glorificar ao Senhor não sei como fazer, quero fazer Jesus sorrir é o mínimo que eu posso fazer quero ser como Deus quer que eu seja, que maravilha mas só o Espírito dEle pode me moldar quero poder saber falar de Deus mas não sei, nem o conheço no meu canto busco sem ninguém ver ou saber porque assim me sinto à vontade e prefiro mas não sei se sou escutada por Deus e se Ele me quer porque quem sou eu? Ô Mila, quem sou eu também posso dizer quem sou eu? mas essas palavras que você põe aqui no meu blog elas expressam, sabe o quê? que você está chegando junto do trono de Deus mas não sei se sou eu também